Tem quebra! Vambora, tem quebra, tem quebra, tem quebra! Aí, onde? Mentira, mentira, pelo meu mal. Só pra ver se vocês leram o grupo lá. Eu sabia que não tinha quebra, eu sabia, eu sabia, né? Tô sem o WhatsApp. Meu senhor tá descarregado. É um mais cachorreiro que o outro. Ô, gelinho! O Johnny tá fazendo esse gelinho há três dias. Chilo, mano, vambora, cara! O Johnny só fala. Ei, Luka. Ele até sabe o que vai falar. Não, pode falar. Tu sabe, cara. Não sei não. Tu sabe, cara. Vai falar da coxinha. Não. Mas não, mas a coxinha tava boa, já que tô falando do assunto. Coxa do que, irmão? O que tu comeu? Frango. Chifraga, mano. É bala de Alpenax. Vamos jogar na sinuquinha hoje. Bora. É, é. Galo, Galo, bora. Bora, Luka. Galo, cara. Eu tô na sinuca, Galo. Primeira safe aqui, né? Esse cara gosta de perder. Nunca perdi pra você. Nunca. Perdi uma. Um a um, tá? Um a um. Seis gelo, mano. Quatro. Dois. Nove. Dois. Dropo nada. Dropa um pra ele, hein? Pra quem? Putu. Dropa um pra mim só, Nex. Toma mais um. Dropa um pra mim. Tô com seis, viu? Não, dropa pra mim, vou ficar com seis. Tô com cinco, eu. Tô com cinco. Pegar a garagem de novo, hein. Só não ficar parado e olha a negativa. 4 horas e 21, tô vendo, rapaz. Falta 2 minutos. Jogar pela casa aqui, ir pela casa de bandeira e descer. A 80 aqui. Uma granada pra dropar, tá? Tô com duas granadas, só eu. Eu dropei uma. Lá atrás, não. Não, peguei. Tem granada, não, Luca? Não. Uma marcação, não vai dar bobeira aí de novo. Agora é balanite. O cara tava daqui, o Nex, ó. Eu vi o cara. Na hora o cara te derrubou, eu olhei pra trás dele. Ele tava daqui, ó. Deixa eu ver onde cai. Eu não lembro. Aqui, ó. Do lado da pedra aqui, ó. Não vê daqui aí, é um esculacho. Não tem visão não, cara. Vem aqui, vem. Vem, mas tem visão. Tá marcando errado, então. Não. Olha aqui, ó. É essa caixa aqui que eu marco, cara. Marca da outra, cara. Marca da outra aí, pronto. Leodão, ele te matou. Tamo junto, PP, irmão. Só olha a costa, só. Toma a costa. Não, não tá. Não. Já vou deitar logo um aqui já, mano. Olha aí. Na coxinha pra mim. Tomara que ele fique parado assim mesmo, que eu não bater a safe. Hum. Fica parado a safe. Vai, anda. Toma canhão de mão aí, Tuzinho. Tô com salão de tratamento, hein. Toma, toma. Bora, foca aí. Canhão de mão, canhão de mão. O que que é? Alguém tem uma coronha melhor? Vou pegar uma forma X aqui e uma boca. Eu dou silenciador. Dá essa boca três aí, Nex. Toma o silenciador, pai. Bateu? Vou deitar um. Vai bater, bateu. Ah, na hora. Ele anda na hora, velho. Tem coronha, Nex? Ih, pode droper. Dropa. Lá na pedra, lá em cima. Cara. 165. Tomou da casa de madeira. Ou fez gelo, à toa, sei lá. Ruxando, ruxando. Tá antena já, tá antena já. Da direita? Da esquerda. Um tiro, um. Recoei e joguei pra trás da casa. Três antenas já. E o cara tava dando tiro nele. Escuta, escuta. Time no 210, 240. Descendo, descendo, tá descendo. Time no 240 também. Vai pegar seis costas. Um tiro, um. Os aí abre. Vai, Jandilo, vai, Jandilo. O cara também tira o posto. O cara também tira o posto lá de onde, Nex? Mano, entrei garagem, entrei garagem, entrei garagem, entrei garagem. Parei garagem, entrei garagem. Para, mano. Mas tu mais tiro de outro lugar. Mano, tem cara comigo. Vai ao Xaymice, pá. Calma, tô chegando aí. Me traquei, me traquei. Me traquei, tá comigo. Rilan, meu. Tá, não, tá. Olha lá. Dois, dois. Deu bem um. Joga aí, joga aí dentro da garagem. Joga aí dentro da garagem. Joga aí dentro da garagem. Boa, Jandilo. Valeu. Tá lindo. Tá segurado. Para jogo. Deixa os caras trocar agora. Tá vindo. Passando para casa é ele, os caras. Ele tava atirando em nós. Vocês vão tomar do bom também. Tomou, tomou, tomou. Quase finalizei. Ah, tá. Fala que derrubou, Nex. Ah, não derrubei não. Ah, tá pegado aqui, Nex. Tem um gelo para negativo. Não tem gelo, não tem gelo, não tem gelo, não tem gelo. Você vai, Skyler. Não tem outro gelo, Nex. Só fica aqui dentro. Alguém tem reparador? Reparador de colete. Não, tá aí. Tá aí. Cara, negativo tá... Tá em três. Fica com gelo. Mano, me dá gelo, mano. Tu falou que eu tô sem, mano. Calma aqui. Faz 15 anos já que eu tô falando. Eu tô com mais, não tô zero também. Ah, matei pistola. Vai dropar de eleito também. Esse cara é chato, mano. Negativo. Mano, vai dar gelo roxo. Vai dar gelo roxo. Cara, troquei, mano. Cara, de quem, mano? Salve, salve. Esse cara é cheatado. Dois caras lá em cima da NTC. É o cheatado aí, NTC. Tá, pode. Tomei drop aí pra direita. Tem a up não nesse coisa aqui? Nesse token? Dropei a pistola aqui. Atire em mim. Para gelo. Tire em mim. Pistola aqui, ó. Peguei. Tomei um drop aí na esquerda, NTC. Só para aqui dentro da garagem. Ah, isso aqui tá pique em campo mesmo, mano. Pega os apisalos em mim aqui, tu. Dropei. Use em mim. Não é possível que os caras tá negativo ainda, não. Tô dando a cara aqui, mano. Se eu cair, bato. Vai, mãe, pro mal drop aí, NTC. Sai daí, tu. Já caiu. Ah, caiu. O cara só ali em cima. Ele desceu na direita, mano. No 210. Mano, não é possível, não. Não é possível, não. Tá negativo ainda, mano. Três caras. Não drop aí, Johnny. Sai daí, Johnny. Não drop. Olha aí. Três caras no negativo ainda, mano. Tô parado aqui, cara de madeira. Depois não joga direito. O cara lá em cima ainda, na pedra. E treino, treino, treino. Descendo, descendo. Tô vendo. Tô meio tiro daí. Dá uma pá negativa. Dei menos 60 lá. Fogueira, fogueira. Não tem kit. Não tem? Usa pistola em mim, Luca. Não tem kit aqui, tá. Não tem kit aqui. Ai, SW lá, ó. Saindo. Casa L. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um gelo branco. Tem muito gelo branco lá. Cegar gelo. Marca esquerda aí que eu vou marcar a casa L, Luca. Trocando negativo, moleque. Joga a direita aqui, ó. Joga a direita. Joga a direita aqui comigo. Vem, Luca. Vem, tu. Ah, tem lá embaixo ainda. Joga reta aqui, Luca. Não tem gelo. Dá pra expirar. Dá pra expirar aqui ainda. Dá não. Os caras estão trocando. Vem, confia naquela... 255 aqui, ó. Trocando. Aí, trocando de perto. Vem, confia. As minas do next. Peguei kill. Um tiro no gelo. Ah, já não gelo. Ah, gelo. Ah, gelo. Ah, gelo. Olha, o cara aí, ó. Matei. Pegando aqui o... Rá gelo. Rá gelo. Tem mais? Rá gelo, rá gelo. Mais dois, mais dois. Gelo branco. Tomei capa. Tomei capa. Dá pra me salvar. Gelo. Vai avançar. Já faz granada, tu. 81. Tomei costa. Tomei dos 75, tu. Dá pra salvar. Não tem gelo. Ah, acerto. Não serve. Eu tiro ele, eu tiro ele. Mais cara, mais cara, mais cara. Calma. Pula, pula, Luca. Matei. Tomei tudo pro cara. O cara tá na direita ainda? Já matei, matei. Matei, matei, matei. Ô, tu. Tô com muita granada. Zero gelo, zero gelo, zero gelo. Um gelo. Um também. Pega, pega a granada, tu. Cinco granadas. Bora descer, pra descer, Luca. Vem. Vem, vem, vem. Esquerda, deixa a esquerda. Deve ter trocação lá na direita na casa verde. Mano, lembra que lá não tem gelo, hein, mano. Usa pistola em mim, Luca, de novo. Trocação com a casa verde lá. Aham, tô vendo. Gelo, quer dizer. Boa, moleque. Salvo, peguei três gelo aqui. Dropei um. Pega o que aí. Luca, tu não tá com a bala de lança ainda, ele pegou lança. Peguei, peguei, peguei lança também. Acho que o Luca tem bala de lança. Eu tô com sete, eu tô com sete. Tô com três balas só de doze. Eu tenho bala, tem bala de doze. Pega comigo. Olha os caras vindo, não ia, não ia, não ia, tu. Na tua frente, nossa reta. Onde? Até. Vai salvar, mano. Vai salvar lá, mano. Tô já no gelo, p***. Derrubei, derrubei no primeiro gelo, gelo branco. Derrubei outro. Só mais um. Matei, matei, matei. Boa. Boa. Oito vivo. Aqui, aqui, no zentos e quarenta, p***. Vem, no zentos e quarenta aqui, ó. Usei, Evelyn, dois, cara. Dois, três, não sei, dois. Rocha é nóis? Tá, tá na, Evelyn, tá na. Lança. Defende o lança. Mais um, mais um, mais um lança. Aí é f***. Acabou, bora. Peguei o lança, peguei o lança. Bora, 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 bora. Com 30 de vida, mano. No gelo, no gelo, no gelo roxo. Um tiro, um tiro, três, um tiro, três. Aqui, aqui, aqui. Só vem, Luca. Vambora, p***. Tá, marcado, marcado, pega o marcado. Aí. Com certeza de vocês. Matei, matei, matei. Eu tenho todo mundo. Boa. Só um só. Não tem um bala. Usa, usa... Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, mano. Vou pegar aqui embaixo, rapaz. Tô safe. Bora pular, Luca. Pela esquerda aqui, ó. Pelo 155. Efeito. Cadê? Deu um tiro de alp. Trai da pedra. Eu mesmo? Trai da pedra. Trai da pedra. Tô meio coletão, f***. Matei. Não, não... Relate. Uma alp. Bota ser Y. Skyler no teu gelo. Matou. Boa. Boa. Que maturidade, hein, mano. Jogaram aqui, hein. Impecáveis. Administrar a garagem ali, não abriu pra cima. Dá uma fobada pra roxar na negativa, né, na casa L. Lex, na dúvida, não vai, mano. Tchau, tchau, tchau.